E com tantos casos aí crescentes de dengue e também de covid-19, o atendimento na rede Mário Gatti cresceu mais de 40%. A nossa reportagem continua ao vivo, agora é a vez da Júlia Zampieri que vai nos trazer mais detalhes sobre esse assunto. Oi Júlia, boa noite. Oi Sena, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o crescimento registrado foi de 43,5% nas unidades de urgência e emergência da rede Mário Gatti, o que representa aí um aumento de aproximadamente mil casos em apenas uma semana. Um aumento que, claro, é motivado pelos crescentes casos de dengue e covid-19 e que foi registrado nas unidades de pronto atendimento Carlos Lourenço, Anchieta, São José e Campo Grande, além dos prontos-socorros dos hospitais municipais Mário Gatti e Ouro Verde. O que chama a atenção, Sena, é que desse total, 30% dos atendimentos foram de pacientes crianças. Então, por conta de toda essa situação, por conta dessa alta demanda, a rede Mário Gatti faz uma orientação para que pessoas com sintomas leves procurem unidades básicas de saúde, já que as unidades de urgência e emergência devem ser priorizadas para o atendimento de casos graves. Sena, volto com você. Obrigado, Júlia, pelas suas informações. Uma boa noite para você. Bom, a saída, pelo jeito, é a vacina contra a dengue. Não existe tratamento contra a doença. É uma doença como a febre amarela do século retrasado. E a sociedade brasileira já provou que não é capaz de controlar o mosquito Aedes aegypti, que é o vetor dessa doença. Então, acho que as autoridades precisam realmente, a ciência, os pesquisadores, a desenvolver e fabricar rapidamente, assim como aconteceu com a Covid-19. Porque, aparentemente, não vai ter outra alternativa, senão proteger a população, prevenindo com uma vacina contra a dengue. Então, acho que a gente vai ter uma vacina contra a doença.